Investir é fácil, investir é isso e a nossa pergunta do dia. Resolvi investir em ações, mas não entendo nada do assunto, como posso começar? Uma dica importante pra quem tá querendo começar, são os ETFs. E nada mais são do que fundos que replicam índice. Tem um ETF que eu gosto muito, que é o BOVA 11. Ao comprar o ETF, que custa um pouquinho mais de cem reais, você tem uma diversificação natural, cê tá comprando lá as setenta e poucas ações que estão no índice Bovespa. Gosto muito e pra acessar esse produto é muito fácil, cê baixa aí o aplicativo da Easy Invest, que é gratuito, abre a conta na Easy Invest também, não te cobra nada, não vai pagar nada pra manter conta e aí é só investir. Ainda ficou com alguma dúvida? A Easy Invest preparou a semana do Sem Medo da Bolsa, uma semana de conteúdo exclusivo, um verdadeiro intensivão na Bolsa de Valores. É a sua chance de tirar todas as dúvidas. Serão verdadeiras aulas entre os dias vinte e sete e trinta e um de julho. Inscreva-se gratuitamente em invistaseudinheiro.com.br e aprenda de vez como investir em ações. Investir é easy com Sam e Dana, um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em WWW ponto Easy Invest ponto com ponto BR.